Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamas Pronto, pô! E o beat do Mob! Sobre o tempo! Vocês que mataram esse cara Pode crer, começo aqui Você tá ligado meu mano, que eu desenvolvo o free Mano, hoje o Kant vem e te mata Tá se achando quem? Um emicida ou uma imitação barata? Acho que é isso, você tá ligado mano, você não contra-ataca Agora o Kant vem e te ataca Então presta atenção porque esse é um mongol Até porque em você vou jogando aerossol Então, vai vendo que eu tô ciente É aerossol, minhas ideia é quente Você perde pro Kant, sua rima é essa Você tá ligado meu mano, que eu vou te mando a peça Mano, eu faço improvisado Foi copiar o Djonga, mas meu jab não vai ser desviado Mata ele, Mata ele, Mata ele, Mata ele, Mata ele Vem, vem, vem Quer falar do emicida no free? Ele é a imitação do Eminem mais falsa que eu já vi Vem com esse flowzinho artificial Laboratório fantasma, esse é o lote Só que do rap cê é f-hot Só que cê não pega, tipo androide Eu faço, tipo parça é um faloide Cê fala de Djonga na poesia Seu talento é ruim, só com as heresias Por isso que cê não pega, tipo via O moleque vai rimando um aliado Só com o corpo fechado Fala de Djonga, pode falar rima Tipo BK, eu te tranco, te bato E que castelos de ruim Vamos lá, família Barulho para as rimas do Cunt Barulho para as rimas do LC Você não achou? Faz um tempo já que tá assim É o Eminem, eu rimo com corações Não é rua, as suas rimas são de ilusões Por isso cê não pega, não faz o freestyle Que agora eu até sinto um 8 mile Só que tá ligado pro 8 mile Na caminhada cê nunca vai passar E não passou, que é de quebrada Nessa levada, falo de estrada O LC vem, fique homem na estrada Por isso cê não pega, tio Eu te quebro, viu? Vou fazendo hip hop e não é por views Tá ligado meu mano, aliado? Cante, nesse bang só bem que se for forçado Não dá mais Vira um compromisso Estúdio Rap para de fazer isso Vai morrer Vai morrer Estúdio Rap, eu vi isso mesmo Vai morrer Então vai De pertinho Vai, vai, parece Vai, vai Aê, aê Aê My name is Slim Shane Eu sou batalhador Com esse cabelinho Então my name is Slim, cheira a dor Aê, se cê não ganha Cê tá ligado meu mano Que de mim cê apanha Mano, a sua morte A todos eu narro 8 mile, mas o 8 que cê conhece É o do cigarro Morô? Agora já era meu camarada Quem manda aqui vai ser só sua moral Cê tá ligado que você manda mal Agora vou fazendo um verso Que é surreal Até porque Você é um MC comum Eu sou castelo e ruína Cê é criança É Rá-Tim-Bum Morô? Aqui eu já sou a peste Eu não falo que cê manda bem Porque eu não minto Não sou celeste Morô? Eu não mando mal Mas eu vou mandando aqui Um rap que é celestial Terceiro 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 Isso aí Ah tá bom Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do NC Barulho pras rimas do Cout Mais uma vez pra confirmar Barulho pro NC Barulho pro Cout Barulho pro Cout Barulho pro Cout Tem gente que está aqui perto Terceiro É quente Levanta a mão pra quem gostou das rimas do NC Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Cout Terceiro 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 Terceiro